O mundo está sempre nos perseguindo, de uma maneira ou de outra. Existe uma diferença entre o mundo nos persegue e o mundo quer nos perseguir, e existe para isso. Eu estou acostumada a ser odiada, mas quem se diverte queimando corpos vivos? As coisas, elas mudam de lugar. Não tenho nada a esconder. Você é muito hábil. Eu acredito que todo ciúme é louco. O departamento de análise considera que não faz sentido mais uma tomografia de cabeça. Eu posso morrer por causa disso. Tem câmeras aqui no meu consultório? Claro. Tchau. Tchau.